Olá, a construção civil cresce e movimenta o país. O aumento da renda, o acesso ao crédito com juros baixos e as políticas habitacionais formam o cenário ideal. As pessoas alcançam o famoso sonho da casa própria muito mais cedo hoje em dia. Na Habitação Popular, o programa Minha Casa Minha Vida. Era esse o meu objetivo, de lutar para ter a minha casa. O acesso à moradia para a classe média e também as obras de infraestrutura. A demanda aumenta a busca por mão de obra. Nosso segmento é o que mais emprega no Brasil. TVR Repórter de hoje entra no canteiro de obras para tratar da retomada e das projeções para a construção civil no Estado. A casa era um sonho distante. Realidade foi durante 26 anos juntar dinheiro todo mês e pagar o aluguel. Com o salário de policial militar, muitas vezes me faltava até uma certa quantia em dinheiro para eu poder comprar, fazer um rancho para a minha casa. Pois Arthur ainda conseguiu pagar o aluguel. Essas famílias tiveram que ocupar um terreno. O aluguel a gente não estava conseguindo manter. Aqui na Zona Sul é muito caro o aluguel, então a gente veio para cá em motivos financeiros também. As pessoas, por falta de alternativa, acabaram ocupando os espaços vazios que se encontraram nas periferias das grandes cidades. É um problema. Ou nos morros, ou em costas, beira de arroios. Cidadãos em busca de um objetivo de vida essencial, um lugar digno para morar. Pois durante décadas, a ausência de uma política nacional de moradia levou milhares de brasileiros a essa situação. Nós temos aí um déficit desde o BNH, da extinção do BNH nos anos 80, uma falta de políticas públicas de financiamento ou políticas públicas de habitação que aportassem valores à construção civil. Sem o financiamento do Banco Nacional da Habitação, a burocracia dificultava o acesso ao crédito. Precisava trazer certidões negativas de todos os registros, documentações pessoais, enfim, todo um histórico da pessoa para obter o financiamento. E por quase três décadas, o trabalho da construção civil também parou. Desde o final do BNH até 2006, por aí, a construção civil esteve completamente estagnada. Nós perdemos, nesse período, mais de 70 mil trabalhadores. Turbulências no mercado internacional, as grandes potências endividadas, quebradeira geral. Pois não é que nos momentos de crise surgem as oportunidades? Para crescer, junto com investimentos fiscais, para acelerar o consumo, o Brasil investiu mais no programa Minha Casa Minha Vida. A proposta do programa era atender uma solução de aquecimento da economia visto a crise mundial. Claro que, sabiamente, o governo federal e municipal, posteriormente, atendeu duas demandas, demanda econômica e demanda populacional, com um programa só. De outro lado, as obras de infraestrutura do programa de aceleração do crescimento, que também demandaram a remoção de famílias em situação irregular. Exemplo é a Vila Dique de Porto Alegre. As famílias deixaram as moradias precárias, junto ao local onde será ampliada a pista do aeroporto Salgado Filho, para morar em imóveis na zona norte da cidade. Já na Dique de Canoas, os moradores saíram das casas na rota da rodovia do parque e aguardam na Vila de Passagem as novas moradias. Só aqui no Rio Grande do Sul, quase 4 mil unidades estão vinculadas a esse programa. A construção civil precisa trabalhar sempre em cima, apoiada no tripé, juro baixo, inflação baixa, crédito à disposição e um bom ambiente econômico nacional. Com renda, crédito e oferta, a classe média, como o seu Arthur, deixou de sonhar para planejar. Depois que eu me aposentei, eu cheguei a uma meta. Bom, já me aposentei, então agora eu vou correr atrás da minha casa própria. E hoje eu assinei o contrato. Então, para mim, vai ser uma satisfação muito grande, sabe? É a alegria de voltar para casa livre do peso psicológico, de pagar o aluguel. Bom, tu estás vivendo num lugar onde tu não pode fazer um furo de parede, porque certamente o proprietário não vai gostar, ou uma modificação que certamente tem que conversar com o proprietário. O melhor é ter o seu apartamento próprio, adquirir o seu imóvel. E quanto menor o salário, maior o subsídio do governo e menores são os juros. As pessoas com a mesma renda conseguem financiar um valor maior e comprar um imóvel melhor. Além do que, também, nós aumentamos o prazo de financiamento para até 35 anos. O processo habitacional hoje, ele leva, em média, 30 dias entre a pessoa entregar a documentação e assinar o contrato. Facilidades que ampliam a oferta no mercado. O valor médio dos imóveis financiados hoje é de 140 mil reais. Mas na capital gaúcha, há apartamentos bem mais caros à venda. A proposta começa com uma experiência audiovisual. As projeções por todos os lados oferecem um novo conceito de moradia. Um apartamento sem divisórias. Como assim? É ao gosto do cliente. Nesse decorado, as paredes são móveis. Com trilhos no teto, é possível mudar o tamanho dos ambientes de acordo com o uso. E conforme o investimento feito pelo morador, dá para controlar a casa. Nós temos a caixa de automação, onde o cliente, quando recebe o apartamento, ele conecta o seu notebook e faz toda a automação do apartamento. Essa é a ideia de casa inteligente, onde a gente comanda ela na palma da mão? Na palma da mão. Dá para a gente controlar de casa? Dá para controlar de casa, dá para controlar do escritório. Pode ligar o ar-condicionado quando está saindo do escritório, antes de chegar em casa. Pode abrir a porta para um amigo que chegou antes de ti. Ele entra, tu cria o cenário para ele e ele fica te aguardando. Esse mercado sustentou a construção civil toda a década de 90 e inícios dos anos 2000. Era o único mercado que nós tínhamos. O mercado de luxo continua vendendo e continua sendo um segmento bastante forte na cidade. Só que os apartamentos de alto padrão e as casas populares do Minha Casa Minha Vida já tem algo em comum. O tamanho. Localização e acabamento vão ser os grandes diferenciais. O que nós estamos vendo é que o médio e alto padrão se aproximaram daquele baixo padrão da produção. Por exemplo, nós temos casas de habitação de interesse social com 40 metros quadrados, está fazendo dois dormitórios. E hoje o que a demanda da construção civil tem sido solicitado, faça-se um apartamento de dois dormitórios entre 40 e 50 metros quadrados. Agora o mercado de luxo pode ter se mantido, mas não da mesma forma. Hoje, os apartamentos acima dos 500 mil reais financiados não são aqueles enormes dos anos 80. E também tem um público diferenciado. É um público de vanguarda, é um público que viaja bastante, é um público que já teve experiências com conceitos diferenciados. Primeiro porque nós temos tido o acesso econômico de classes que estão enriquecendo, e principalmente de jovens, que buscam novas experiências e principalmente no nosso caso do imóvel, um jeito de morar diferente do que se praticava anteriormente. Pois dona Carmen, que ainda mora em uma casa grande, à primeira vista achou tudo mesmo diferente. Mas por que não? É muita informação numa hora só, mas a gente assimila, Eu não sou muito atrasada, não. Já na periferia, morar diferente é sair da vila irregular, do gato de luz e da falta d'água. Vera tem uma sala, o quarto onde dorme com as duas filhas e a cozinha. Na simples tarefa de lavar a louça, ela dá valor ao aluguel social de 400 reais pagos pela prefeitura, que permitiu que ela deixasse a ocupação onde viveu por nove anos. Durante o dia, principalmente no verão, a gente não tinha água. Era dificuldade, então a gente acostumou a guardar nas garrafas pet. A luz também era muito fraca, muito, porque a gente tinha que cuidar o horário do banho, para não queimar o chuveiro, porque era um fio da frente para todas as famílias dos fundos lá. Lembranças que Vera partilha com outras famílias que viveram na mesma situação. Os primeiros dias eram umas 20 famílias, e aí a gente teve que montar barracas, porque não tinha como construir nada. Com o passar do tempo, quantas famílias estavam morando aqui? Quase 50 famílias. Nós buscamos advogados particulares, pagamos o nosso bolso, para poder segurar os dois primeiros despejos, e os nossos três despejos, quem segurou foi a prefeitura de Porto Alegre. Até o nosso antigo prefeito dar a desapropriação de interesse social para essa comunidade. Com a desapropriação, as casas foram demolidas e todos recebem o aluguel social, até que o loteamento de sobrado seja construído. Mais um empreendimento do Minha Casa Minha Vida na capital, que ainda vai ser licitado. Quatro residenciais na Restinga, somando 1.408 unidades, já foram entregues. Outros 862 apartamentos no Partenon e também na Restinga estão em construção. Mas as filas para o cadastro de famílias com renda mensal de até três salários mínimos, a faixa com o maior subsídio do governo para o programa, reuniram 54 mil pessoas. Hoje, não há novos cadastros. Os moradores são sorteados respeitando os critérios de prioridade do programa, que são moradia atual em área de risco, mulheres, chefes de família e demandam no orçamento participativo. Uma das dificuldades é o valor pago pelo programa, que aumentou, mas primeiro não atraía as construtoras. A meta do Minha Casa Minha Vida é uma meta da Caixa Econômica Federal. Em 2011, quase não houve nenhuma contratação. Então, vocês podem sentir o tamanho da falta de viabilidade econômica na expansão do programa. Hoje, aqui em Porto Alegre, o programa Minha Casa Minha Vida, além de contar com o limite do programa federal, conta também com a autorização do município em aderir mais seis clubes em cada unidade nacional, com o intuito de viabilizar. E muita gente ainda precisa de uma casa. O déficit habitacional no Rio Grande do Sul, entre as famílias de até meio salário mínimo per capita, é de cerca de 198 mil moradias, 17% na zona rural e 83% aqui na cidade. Esse é o diagnóstico feito para o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social, que vai definir políticas públicas para reduzir a falta de moradias. Só que junto, devem vir outras iniciativas, para que as pessoas que ganham a casa possam permanecer. Muitas vezes as pessoas ganham a casa, uma prestação muito baixa, a prestação é em torno de R$ 50,00, mas um condomínio desse não custa menos de R$ 100,00. Se as pessoas não têm renda, elas acabam abandonando. E voltando para a operação. Claro, hoje elas estão ocupando um lugar que ela não paga água, porque ela consegue puxar de algum lugar, enfim, que fornece. Ela não paga energia elétrica, porque ela tem o gato lá que puxa do fio de algum lugar. É precário os dois serviços, mas ela não paga. Então, às vezes o déficit é enfrentado, só enfrentado com moradia, ele não vai resolver, se não resolver o problema social. A experiência do aluguel social já ajuda nessa organização entre as mulheres guerreiras da Eduardo Prado e suas famílias. Era esse o meu objetivo, de lutar para ter a minha casa. Fico emocionada porque foi uma luta. E está perto de eu conseguir. O que você pensa para o futuro, assim, ter na sua própria casa? Só prosperar. Ter mais e mais e mais. Não só para nós, mas em benefício dos nossos filhos, que a gente vai dizer assim, olha, o dia que eu partir, vocês vão ter a casa de vocês, vão ter onde vocês morar. Aqui, todos só pensam no futuro. Vai chegar o dia em que tu vai sair por essa porta aqui, ó. Vai sair com essa porta aqui para ganhar outra chave. Claro, com certeza. E eu espero muito por isso. Pode ser a melhor coisa, eu tenho a minha casinha, eu deixei a viagem, e eu disse assim, pô, essa é minha, eu patrarei por isso. A seguir, as casas e obras que geram renda para 134 mil trabalhadores no Estado. E as projeções depois do boom da construção civil. A construção civil é um dos setores que mais emprega no país. Mas o aumento da demanda trouxe a falta de mão de obra. Nem se exige experiência. A retomada da construção civil, depois de décadas de estagnação, promoveu muito primeiro emprego no canteiro de obra. O boom disso foi em 2010. Em 2010, nós tínhamos um cenário econômico extremamente favorável. Nós tínhamos grandes lançamentos, grandes empresas fazendo os lançamentos. Nós tínhamos vendas e não tínhamos gente para trabalhar. O crescimento da atividade no Estado foi de 8,7% em 2010. Depois reduziu, mas continuou bem acima do PIB do país. Foi de 5% no ano passado e deve fechar em torno dos 4% em 2012. Ou seja, os pedidos de casas, apartamentos, obras viárias e de infraestrutura continuam. E isso só se materializa se tiver gente para trabalhar. Muitas vezes a gente não visualiza que isto no início era só um monte de cimento e de ferro. É o trabalho humano que transforma esse amontoado de matérias-primas nas obras de arte que nós temos na cidade. Lote 3 da BR-448, a rodovia do parque. Uma das mais esperadas obras de logística em andamento e que vai receber a maior ponte estalhada do sul do Brasil. Vigas de 100 toneladas cada, terraplanagem antes do asfalto, viadutos. A obra de 22 quilômetros paralela à congestionada BR-116 de Sapucaia do Sul a capital está sendo erguida pelas mãos de centenas de trabalhadores. Só nesse trecho final, na chegada a Porto Alegre, são 900 operários. Mas não são todos gaúchos. A falta de mão de obra atraiu profissionais de outros estados. Muita gente fora do Maranhão, do Piauí, em todo lugar do Brasil tem gente aqui, Rio Grande do Norte, quem é do Nordeste aqui está investeado nessa obra aqui. Mávio tem 22 anos e é da Bahia. Começou como auxiliar em uma obra em São Paulo e chegou a armador em pouco tempo antes de vir para Porto Alegre. O menino chega como servente, ele vai tendo um progresso, uma especialização nas várias especializações da área, do eletricista, pintor, marcineiro, enfim, o pedreiro, até chegar à situação de mestre. A história é parecida com a de Francisco, que é do Maranhão. Ele também aprendeu na obra, pois veio de outro ofício. Sou lavrador, trabalhava de roça, entendeu? O momento de pleno emprego, com mais procura do que profissionais disponíveis, criou uma nova realidade para esses trabalhadores. Agora, são as propostas que batem na porta deles. Quer ir para Rio Grande do Sul, quer ir para São Paulo ou para o Rio, as empresas mandam buscar, paga avião, paga passagem, paga tudo, tem aluguel, tem comida, tem dormida, tudo para o funcionário ficar bem. Eu pretendo trabalhar aqui em muitos lugares. Nunca é tarde para aprender, ainda mais quando a vida oferece oportunidades. A demanda crescente por mão de obra na construção civil abriu espaço para uma força de trabalho que não estava acostumada a carregar tijolos. A ONG Mulheres em Construção já formou em cursos de oficinas, em cinco anos, 3 mil pedreiras, pintoras, azulejistas, eletricistas. A maior parte já termina o curso entregada, mas a qualificação é constante. A aula hoje ensina a técnica de colocação de contramarco com uma nova ferramenta e uma massa especial. A gente ensina o que é o contramarco, como faz nível, como faz prumo, toda a colocação. Esse jeitinho da mulher faz com que a obra seja mais organizada, por isso a escolha de mulheres para trabalhos que exigem precisão, como a colocação de contramarcos, que não exige nenhum tipo de força, somente precisão e cuidado. Se o homem tem a força física, a mulher tem aquele olhar, que nem as gurias costumam dizer, de pomba, porque ela olha tudo numa obra. Ela chega daí com a delicadeza dela, claro que às vezes ela fala um pouquinho, ela avalia, o homem não, ele é mais objetivo. Então essa mescla de um falar e outro ver e ter condições de objetivar o foco no que se trabalha, esse é que é o positivo. Essa também é a opinião do mestre da obra. A empresa que é de pelotas e constrói esses prédios em Canoas já tem como prática contratar mulheres, mas para a Cris Namur é a primeira vez chefiando a força de trabalho feminina. Elas têm uma visão, um olhar de cliente, então elas conseguem, nos mínimos detalhes, conseguir dar o capricho, o zelo que a obra precisa. Aquilo que elas se propõem a fazer, elas fazem com bastante dedicação, sabe? Isso aí para nós, vendo como empresa, é muito importante na prática do trabalhão. Importantes também são os laços criados. Para comemorar os 40 e poucos anos, Magda ganhou uma festinha dos colegas. Surpresa, né? Um bolinho, eu nem estava aí. Nesse aniversário também são dois anos em uma nova profissão e conquistas a comemorar. A minha independência, tu começa a enxergar muitos outros valores que tu já tinha perdido, tu reconquista, tua autoestima. Mulheres deixando a cozinha, o trabalho de empregada doméstica e outras profissões mais precarizadas para ter um impulso como profissionais e cidadãs. Melhorou tua renda essa troca de emprego? Tô, melhorou bastante, eu não ganho mal, eu ganho bem. Tenho meu dinheiro, trabalho e gosto do que faço. Eu adoro trabalhar na obra, adoro mesmo. E eu me sinto bem melhor, assim, trabalhando aqui do que nos outros lugares. O guincho sobe e desce o dia inteiro. E a tua vida agora, desde que tu mudaste de emprego? Só subiu. A valorização do trabalho da construção civil no contra-cheque é fato. Antes disso, o trabalhador ganhava salário mínimo só. Um pedreiro ganhava salário mínimo, mas 10%. Hoje, um básico inicial tá em torno de mil e cem reais. Mas o trabalhador, através do seu esforço, da sua qualidade, não deixa de ganhar hoje menos de mil e oitocentos até dois e quinhentos, tá? Um pedreiro, um cartiteiro, um armador, porque ele faz na produção. O negociado passa a ser um piso, e o mercado, ele passa a ter uma força, e uma força que passa a estar do nosso lado. Eu passei todos os anos 90, a gente falando de declínio de renda, de aumento de desemprego. Então, se um dia dá caça e outro do caçador, um dia do capital e outro do trabalhador. Então, nós estamos num momento bastante rico. Salários mais altos e encargos, junto com a falta de investimentos em energia, a continuidade das políticas de crédito e a reforma tributária. Os empresários esperam mudanças também na legislação trabalhista, como forma de continuar alavancando o crescimento do setor no futuro. No Rio Grande do Sul, em 2010, faltando gente na obra, nós tínhamos, naquele momento, 30 mil trabalhadores, oriundos da construção civil, recebendo o seguro-desemprego. Isso é uma distorção. Falta gente e, ao mesmo tempo, tem pessoas encostadas no seguro-desemprego, fazendo bico por fora. Então, essas distorções, que eu chamo de passivos brasileiros, é o maior problema que o Brasil não conseguir deslanchar o crescimento. O salário no Brasil, em todas as funções, são baixos, não são salários altos. Se enfrenta a muitas situações e tem os encargos que elevam, enfim, as questões tributárias. Mas isso aí é uma discussão que tem que ser feita já num outro cenário, num outro espaço, para que nós tenhamos, de forma geral, toda uma movimentação aonde se traga benefício para toda a sociedade. Falando em futuro, com a Copa do Mundo e as Olimpíadas no Brasil, o cenário é positivo para a continuidade do crescimento. Mas os setores concordam que é preciso pensar além. Se eu vou fazer uma edificação para ti, eu tenho que ver qual é o plano da cidade seu. E ir para o Estado, para o país, é a mesma coisa. Então nós temos que desenvolver essa cultura do planejamento público, que tem nos outros países. Já estão pensando, nós tínhamos que estar pensando em 2020, em 2030. Nós estamos aqui correndo assolarmente para fazer bonito a Copa do Mundo. Governos vêm, mas você tem que ter um projeto de Estado, como é qualquer país envolvido. Estamos torcendo que esse mercado continue aquecido por mais algumas décadas, e que depois possa ter um fluxo permanente. O que não parece ser consenso é a manutenção do atual valor dos imóveis. Quando olhar o preço do custo, unidade básica, que é o CUBE, ele aumentou cerca de 50%, enquanto se tu olhar o preço final de um imóvel, ele pode ter aumentado 200%, 300%. Houve uma especulação muito grande nesse segmento. Muita gente de comércio, das corretoras e da construção civil virou uma oportunidade de ganhos imediatos. As vendas já chegaram no nível que agora estão diminuindo e, com isso, os preços também não vão continuar subindo. Muitos me perguntam sobre a tal bolha. Não existe isso no Brasil. Nós tivemos uma recuperação do mercado, sim, nós estávamos deprimidos e tivemos uma recuperação do mercado. Os nossos custos aumentaram. Nós não estamos lançando, colocando mais imóveis do que capacidade de vender. E também o inverso não é verdadeiro. Nós não estamos segurando lançamentos. Então, há um equilíbrio entre lançamento, oferta e demanda. Portanto, não há nenhum indicativo que os preços vão subir nem que eles vão cair. Nina torce por um mercado aquecido. Afinal, o curso que começou como um projeto de reforma da própria casa é hoje uma perspectiva de negócio. Se pensar que tudo começou com a falta total de perspectivas. Eu me separei e não tinha profissão, eu só era mãe. Eu vinha de uma vida boa. E, de repente, eu disse, mas agora eu vou voltar aqui, vou fazer faxina, vou... O que eu vou fazer da vida? É, o que eu vou fazer da minha vida? E aí, tu fica assim, sem foco. E aí, eu disse, bom, agora essa portinha eu vou entrar aí. Vamos ver o que acontece. O que aconteceu, ela exibe com orgulho. A garagem recebeu vigas, aberturas recondicionadas, piso, reboco e pintura. Até uma parte dos móveis foi ela quem fez com a ajuda de amigas da construção civil. Hoje, ela trabalha em uma obra como empregada. Mas sonha junto com as outras mulheres que conheceu no curso e nos trabalhos, abrir a própria empresa de prestação de serviços. Como é que a moça que começou para fazer a reforma dentro de casa, virou uma empreendedora e hoje está por aí trabalhando no mercado? Não, hoje eu estou trabalhando em Alvorada, eu mais uma colega, pretendo assim montar uma equipe. Agora que eu comecei, eu não vou parar mais. E essa construção de vida também está na construção civil. Agora eu não paro mais. E essa construção de vida também está na construção civil. E essa construção de vida também está na construção civil.